Então diga-me a você Se quer que hable com respeito Distância e com precaução Então diga-me a você Se de uma vez não pensamos E salimos de tudo Pagar pra ver qual é a consequência Se demorar, eu perco a paciência Agora não tem saída Porque é uma noite comigo É só uma chance na vida Aunque se há um ratito e já Você tem que me provar Não demora pra beijar Aunque se há um ratito e já E já, e já, e já te vas Se vai, se vai, se vai, se vai, baby Tu me seduces e te tento Sabes que há tempo Tu me gustas tanto Fanática de que navegue em teu corpo Que pra mim se é um templo Eu não sou um santo Baby, pero quédate Aunque se há um ratito e já Aunque se há um ratito e já Você tem que me provar Não demora pra beijar Aunque se há um ratito e já E já, e já, e já, e já te vas Você tem que me provar Não demora pra beijar Não demora pra beijar Aunque se há um ratito e já E já, e já, e já te vas E já, e já, e já te vas E já, e já, e já te vas Báilalo, báilalo E já, e já, e já te vas Aunque se há um ratito, um ratito mais